que são postados aqui todas as segunda, quarta e sexta-feira, beleza? Às 10 horas da manhã e sempre que sair um vídeo novo, né? Você vai ser notificado e não vai perder nenhuma novidade, tudo bem? Então vamos aí, né? Para esses aplicativos que rodam em segundo plano que podemos desativar e desafogar um pouco o nosso sistema, beleza? Bora lá! Bom, para fazer isso é bem simples, tá? Vai ser um vídeo bem rápido. Você vem aqui no inicial, clica aqui nessas configurações, tá? E aqui em configurações nós vamos vir aqui em privacidade, tá? E aqui em privacidade a gente desce um pouco aqui nesse menu esquerdo e nós vamos aqui, ó, aplicativos em segundo plano. E vocês vão observar que tem vários aplicativos aqui ativados, tá? Você pode simplesmente desativar aqui, ó, ele vai desativar todos esses aplicativos, beleza? Ó, aqui tem filmes de TV, Microsoft, provavelmente você já tem outro programa aí. Mas o que ele vai fazer é ser ativado apenas quando você precisar usar, tá? Eu vou clicar aqui, ó, alarme-se e ele vai estar aqui, ó. Você não vai excluir ele, ele vai continuar funcionando, tá? Porém, ele não vai rodar em segundo plano se você não tiver, se você não abrir o programa. E assim ele não vai consumir memória aí do seu computador, reduzindo, né, o desempenho aí do seu computador, beleza? Então, como vocês viram, é bem tranquilo de fazer isso. Isso ajuda também bastante aí no desempenho do seu computador. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like aí, comente se ajudou um pouco aí, se melhorou o desempenho do seu computador, se isso resolveu. E compartilhe com algum amigo também que você sabe que possa gostar desse vídeo, beleza? Então, obrigado, fica até aqui. Valeu, abraço! E aí E aí E aí